Você que faz a leitura. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 18ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Crudoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiano Aparecido Braga. Presente. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Isael Campos Barbosa para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente. Mesa diretora. Senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha online e público presente. A palavra de hoje é Galactos, capítulo 6, versículos do 1 ao 10. Irmãos, se alguém se for surpreendido numa falta de voz, que sois animados pelo Espírito a demonstrar em espírito de mansidão e tem cuidado a ti mesmo, para que não caias também em tentação. Ajudai-vos uns aos outros a carregar os vossos fardos e, deste modo, cumprirás a lei de Cristo. Quem pensa em ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina o seu procedimento, então poderá se gloriar do que lhe pertence e não do que pertence a outro, pois cada um deve carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe a catequese da palavra reparta de todos os seus bens com aquele o que institui. Não vós enganais a Deus, não se zumba o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque se o tempo colhermos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos os tempos, façamos o bem. A todos os homens, mas particularmente aos irmãos, na fé. Essa é a palavra do senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, alíneas A e M. O artigo 63, inciso 3º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer o plenário a dispensa da leitura da sessão anterior, passando diretamente a sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 17ª sessão ordinária realizada no dia 25 de maio de 2022 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Requerimento 74 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Antônio Marcos Nidialco. Requeiro à mesa, nos termos regimentais do vidro plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, as seguintes informações sobre a reforma do recinto de exposições e festa Antônio Carlos Farrapo. Quais os valores previstos e efetivamente gastos nessas reformas? Qual será o custo total com a contratação de shows de cantores? Disponibilização do memorial descritivo das obras de reforma. Justificativa. Este requerimento se justifica, tendo em vista os inúmeros questionamentos dos munícipes a este vereador sobre o tema, e tem como objetivo a obtenção de tais informações para conhecimento público. Sala das Sessões, 27 de maio de 2022, Antônio Marcos Nidialco, vereador. Requerimento de número 074-2022, de autoria do vereador Antônio Marcos Nidialco, está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Nidialco. Senhor presidente, novos colegas, público presente, esse requerimento aqui que nós estamos fazendo hoje, é para nós levantarmos as informações referentes à reforma do recinto, do que o município está gastando, os valores gastos nessa reforma, e qual será o custo, o investimento do município, referente ao show, na contratação de shows e cantores, para a festa que haverá agora, no próximo dia 23, a festa de aniversário da cidade. E nós estamos, assim, os vereadores sendo cobrados. Uma parte da população, que é a festa, outra parte acha que não é interessante a festa, então nós ficamos, assim, meio divididos. E o interessante é que as pessoas questionam, falam de valores dessa contratação ou da reforma do recinto, uma reforma ampla, pelo que nós estamos observando ali naquele local. Data à vista que o recinto, nesse último ano, ele foi saqueado, ali foi tirado fiação elétrica, hidráulica, foi tirado todo o seu material ali, que mantenha a infraestrutura do recinto. E o que nós questionamos é quanto que sairá esse custo para essa reforma. Após esse custo, qual a ação que a prefeitura vai ter naquele local? Porque gastar um dinheiro aí que nós não temos ainda a informação aqui, para deixar o recinto largado, abandonado do jeito que deixa lá, não convém para nós. Convém que venha-se investir esse dinheiro nessa reforma, nessa reestruturação ali do recinto, e que ele venha a ser usado mesmo pela população. Fomentar as ações da cultura, ações de esporte, lazer, alguma coisa tem que acontecer no recinto para que ele venha dar um suporte, uma resposta plausível para a nossa sociedade. E outro assunto abordado é sobre o custo que a prefeitura vai ter com os cantores da festa. Nós sabemos que ainda não temos essa informação, tem informação na licitação, mas nós queremos essa informação para tornar público, para as pessoas saberem o quanto vai custar toda essa estrutura de reforma e de shows no recinto para esta festa, esta festa de aniversário da cidade. Então, nós vamos, eu creio que para outra semana, essa Casa de Leis já vai ter informações para passar para a população, e as pessoas vão estar sabendo o que está acontecendo com o dinheiro público do município. Obrigado, seu presidente. Senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 75 de 2022. Requerimento de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo. Requeiro à mesa nos termos regimentais do vidro plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o estudo para que o galpão de recepção do recinto de festas Antônio Carlos Farrapo seja disponibilizado de forma gratuita para munícipes de baixa renda que assim o queiram. Justificativa. O recinto de festa possui um galpão com palco e toda a estrutura necessária para acolher festas de casamento, festas de deputantes, etc. É importante que o Poder Executivo colabore também nas atividades de lazer dos munícipes com situação financeira mais precária, liberando espaço para festas e dando oportunidades dessas pessoas terem lembranças inesquecíveis. É por esta razão que este parlamentar entra com total propositura de extrema necessidade, revelância e utilidade pública aos nossos munícipes salto-piraparense, aguardando que as ações sejam tomadas com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 30 de maio de 2022, Isarildo Moreira Farrapo, vereador. Requerimento 75, 2022, de autoria do vereador Isarildo Moreira Farrapo, está em discussão. Com a palavra, o vereador Isarildo. Boa noite, senhor presidente. Estendo também meu boa noite a toda a mesa diretora, a cada vereador, aos nossos vereadores e vereadoras, a todo o público presente nesta sessão e também a todos os internautas que nos acompanham nesta noite. Eu entrei com este requerimento, o de número 075-2022. O nosso vereador, Antônio Marcos Nidealco, eu parabenizo o nosso vereador por essas indagações, por essas perguntas de utilidade pública que ele está fazendo ao senhor prefeito para que tenhamos no dia a dia, durante o nosso trabalho, uma resposta para a população que nos indaga, que nos perguntam. Nós tiramos, muito obrigado, aí a Tarsila tirou umas fotos desse requerimento meu, que é o galpão de recepção do recinto de festas Antônio Carlos Farrapo, no passado chamado de Salão do Povo. Ali, abrigava hoje, principalmente o pessoal de baixa renda, ele tem muita dificuldade financeira na hora de organizar uma festa de casamento, uma festa de aniversário, uma festinha dos 15 anos da filha, muitas das vezes, é muito dificultoso financeiramente para os nossos munícipes. Por isso que eu estou entrando com esse requerimento, para que o senhor prefeito se sensibilize com esta demanda da nossa população. Porque hoje está muito caro, você vai no particular, quase, na nossa cidade é até meio raro hoje você encontrar uma chácara, quando você encontra a chácara, já está agendado, então, fica muito difícil. No passado, um passado bem recente, viu, gente? Um passado bem recente, este Salão do Povo, ele recebia ali os nossos munícipes para tudo, inclusive na festa do peão de boiadeiro, acontecia ali o bailão gaúcho, acontecia ali a escolha da rainha da festa do peão de boiadeiro, a escolha da missa empatia, da princesa da festa. Como eu falei, ali, neste recinto, acontecia tudo, e de maneira gratuita para a população, festa de aniversário, festa de casamento, de debutante, como eu já repeti. É uma estrutura legal, porque tem uma cozinha industrial, tem vários banheiros, tem um bom estacionamento, entendeu? E tudo isso está fechado, infelizmente, para a nossa população. Está fechado desde 2021, quando o senhor prefeito Matheus Marum assumiu. Eu penso assim, entendeu? Sai um prefeito, entra outro, ele tem que cuidar dos próprios públicos, dos prédios públicos. Não interessa quem fez, quem deixou de fazer. Porque esses espaços servem de utilidade pública para os munícipes. Quando foi construído ali, foi com o nosso dinheiro, foi com o dinheiro de cada um dos senhores e senhoras daqui de Salto de Ipirapora, através dos impostos que pagamos, tanto a nível municipal, como a nível estadual e a nível federal. infelizmente, está fechado para a população esse salão do povo. Agora, sem dúvida nenhuma, o prefeito assumiu ou a pessoa responsável pelos patrimônios públicos tem que zelar, tem que cuidar, tem que reformar. é que nem a casa de cada um de nós particular. Se nós deixarmos, só vai, infelizmente, se deteriorando. Então, tem que ter muito cuidado com os espaços públicos. Então, esse requerimento meu é esse o pedido que eu estou fazendo para as pessoas de baixa renda. Que o nosso prefeito possa se sensibilizar com isso. Estão reformando, conforme o nosso vereador Antônio Marcos Nedealco está indagando aqui, está tendo uma reforma, inclusive deste galpão do povo. Mas eu vou cobrar, eu vou acompanhar, vou atrás do Matheus, porque esse espaço público é de grande relevância para a nossa população. Então, tem que ser habitado ali, tem que ter movimentação ali o ano inteiro. Olha, hoje nós temos aí as nossas entidades, Santa Casa, Lar Criança Feliz, Escoteiro. Nós temos um monte de entidades que estão atravessando dificuldades financeiras para se manter. E nós temos ali um local apropriado, fechadinho, para que eles possam desenvolver eventos ali para trazer recurso, trazer renda, trazer caixa para estas instituições. Entendeu? Então, está na hora do senhor prefeito abrir as portas, também, principalmente para estas entidades. Hoje a gente vê aí essas entidades dentro do nosso município se mobilizando com dificuldade no relento ao ar livre. Sendo que nós temos um espaço ali que está fechado para o povo. Então, o que eu quero é que o senhor prefeito devolva para o povo o que é do povo, que é esse salão do povo. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. vereador, senhores vereadores, o requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiveram de acordo permaneçam como estão, os que foram contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 76 de 2022. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro a mesa nos termos regimentais e o vidro plenário para solicitar ao poder executivo através do setor competente que contate o DR, Departamento de Estrada de Rodagem, para o estudo de reposicionamento da passarela de pedestres situada no bairro Itinga, em frente ao antigo hospital psiquiátrico. Justificativa. Vêm de longa data as constantes reclamações dos moradores dos bairros da região citada sobre a inutilidade da passarela de pedestres no local em que se encontra. A passarela está distante das principais entradas tanto de um lado da rodovia do Itinga, como também nos acessos de entrada do bairro Dallas, do lado oposto. Isto faz com que os municípios tenham que enfrentar os perigos diários de atravessar a pé a rodovia João Neme dos Santos com seus automóveis em alta velocidade. Solicito que esta medida seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 30 de maio de 2022. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 76-2022, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. senhores vereadores, a palavra está livre. Boa noite, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. queria primeiramente agradecer a presença da dona Cleide, do seu Adão, da família, dos amigos que estão aqui presentes. E hoje nós estamos aqui aprovando um projeto de lei, no qual foi de minha autoria, nomeando uns nomes de rua que seria dos filhos da dona Cleide e do pai da dona Cleide. Lucas, Felipe e seu Benedito. Quero dizer para vocês que para a gente é um privilégio poder fazer essa singela homenagem ao Lucas, ao Felipe e ao seu Benedito. Infelizmente, os meninos, o Lucas e o Felipe vieram nos deixar muito cedo. Dois meninos que, exemplo, de meninos, tanto dentro de casa quanto na rua. Tenho aqui um questionário do Lucas, que a gente pode citar aqui. O Lucas é um menino de boa índole, pessoa bondosa, ajudava muito nos próximos. Lucas foi um grande exemplo de pessoa, tanto dentro de casa como na rua. A prova disso que a gente estamos aqui hoje com a câmara cheia. Muitas pessoas vieram agradecer. É uma coisa que a gente quase que a gente não vê. O pessoal falou para mim, puxa vida, careca, ficamos muito felizes de você fazer essa homenagem para o Lucas e para o Felipe. dois meninos que sempre esteve na linha de frente. O Lucas, se não me falam a memória, acho que 23 anos, ele veio falecer. E a gente temos aqui várias coisas que ele fez. Por exemplo, ele ajudava na festa, ele tinha o prazer de fazer, ajudar na festa do dia das crianças. Ajudava muito dentro da casa e muitas pessoas queriam bem o Lucas. Então, isso aqui para a gente, a gente faz, é um prazer para a gente. Claro que a gente sente muita falta dos meninos. Infelizmente, é um fato que ocorre todos os dias. O Lucas veio falecer de infarte. Um menino que, com 23 anos, uma história enorme, ele assumiu um papel dentro da casa, como irmão, como pai, como filho. Sempre ajudando os pais, um menino exemplar. Temos também o Felipe, que, Felipe, acho que quanto a 19 anos, um menino que fez uma história enorme. Com sete anos, ele já começou a treinar, se eu não me falo a memória, com Oliveira, com Oliveira, já treinava com Oliveira. Com 15 anos, ele já começou a trabalhar ali no Tubarão, onde ficou conhecido pelos moradores, por ser um menino de sorriso fácil, um menino educado. Com 18 anos, ele já trabalhava, acho que nasceu Marte, começou a trabalhar na empresa da cidade, nasceu Marte, né? No Tubarão, no Tubarão. Já começou, tinha trabalhando no Tubarão. Infelizmente, numa fatalidade, ele veio sofrer um acidente, no qual nos deixou com 19 anos de idade. A gente sente muita falta, que nem eu já falei, isso aqui é só uma singela homenagem para ele, né? Ele merecia muito mais, né? Mas, infelizmente, a gente, não é o que a gente quer, e sim, o que Deus nos propõe, né? E o Felipe, o menino que tinha seu sonho, até então, a gente, eu estive falando com a mãe dele, tinha o sonho de ter uma moto, né? E sua mãe, né? Sempre, mãe é mãe, né? Sempre disposta, foi lá, correu, ajudou ele a realizar esse sonho. E, com muito amor, né? Que todos os conheciam, ele era conhecido mais como Olipe, né? Então, hoje, a gente, estamos fazendo aqui um projeto no qual vamos votar agora, Conto com o apoio de todos aqui, para a gente fazer essa singela homenagem ao nosso eterno Felipe. Temos aqui também uma família muito querida, né? Por sinal, acho que todos conhecem a dona Cleide, que ela é irmã do Silva Neto, também, né? Da rádio. E temos aqui o senhor Joaquim, perdão, o Benedito, filho do senhor Joaquim. O senhor Benedito, ele faleceu com 92 anos, 92 anos, foi um homem que sempre é um evangélico, né? Sempre foi um servo de Deus, serviu muito a Deus, era da congregação cristã no Brasil, e muito, assim, caridoso, sempre ajudando os próximos, muito conhecido na cidade, coração muito humilde, tinha muitos amigos, participava das viagens, sempre pensando em levar uma boa história em testemunho ao próximo. O seu Benedito, ele trabalhou no Matarazzo, acho que, né? Com 90, ele faleceu com 92, as pessoas mais velhas, acho que se lembram dele. E foi casado com a dona Idalina, teve os filhos Matilde, Raquel, Joaquim, Cleusa, Cleide, Messias, Telma, Antônio Marcos e Márcia. Ele faleceu no dia 30 de setembro de 2018, o seu Benedito criou todos os seus filhos com toda aquela humildade, né, que ele tinha, e morou sempre ali na Ponte Alta. Ajudou muito nas necessidades dos próximos, sempre foi um servo de Deus, ele foi mais conhecido como Ditinho Leme. Então, hoje nós estamos aqui para agradecer todos vocês que estão aqui nos apoiando, né, e dizer que a gente fica assim muito grato pela presença de vocês. Isso nos mostra que nós não estamos errados, isso nos mostra que tanto o seu Benedito, o Lucas e o Felipe são pessoas do bem e que merecem essa singela homenagem. Infelizmente, não podemos fazer mais por essa família merecedora, uma família de nome, uma família que todos querem muito bem, mas é isso que a gente deseja para vocês, que Deus conforte o coração de vocês e que vamos votar agora para aprovar esse projeto que a gente vamos colocar agora. Uma boa noite a todos e Deus abençoe pela atenção. senhores vereadores, a palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Isarildo. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer menção agora, senhor presidente, na palavra livre, porque na hora da ordem do dia eu vou aprovar juntamente com todos vocês esse projeto de lei 006 2022 e o 007 2022. Daí eu não vou discuti-los na ordem do dia, aproveitando a palavra livre agora. eu quero parabenizá-los, senhor presidente, por esta proposta, por esses dois projetos legislativos de denominação de rua. Eu também me solidarizo nesta noite. Três, vereador, três projetos. Sim, mas a denominação de rua é de dois, senhor presidente, porque o outro é de título de cidadão, não é? Não, o título é outra coisa. é três. Aqui tem dois no meu. No meu tem dois só. É três. É três? É do Lucas, do seu Benedito. Ah, sim. É do Valmir, é outra coisa. Então, eu, começando de novo, eu também me solidarizo nesta noite com cada um dos familiares dos nossos homenageados nesta noite, com esse com esse título aí, de denominação de rua, que é os jovens irmãos Lucas e Felipe Adão. e também o senhor Benedito Leme da Silva, né? Que Deus possa abençoar e confortar e consolá-los nesta noite, porque é uma noite alegre e ao mesmo tempo triste, mas, né, com boas recordações de todos eles que estão em memória. mas, eles vão ficar na memória, né, eu sei, de cada um de nós, de cada cidadão salto-peraporense, né, quando passar ali no loteamento mirante do sol, né, poder ter a placa, né, senhor presidente, identificando ali os nomes do Lucas, os nomes do Felipe Adão e o nome do senhor Benedito, ali no Distrito Industrial. Deus abençoe a cada um de vocês e parabéns, senhor presidente, pela proposta. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura e discussão e votação das matérias. Parecer número 39 de 2022 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 6 de 2022 legislativo. Projeto de lei número 6 de 2022 legislativo de 17 de maio de 2022 dispõe sobre a denominação das ruas Lucas da Silva Araújo e Felipe Adão Silva Araújo e da outras providências. Parecer número 40 de 2022 Projeto de lei de número 006 22 legislativo está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Dedeal. Nós aqui nos alegramos nessa noite dessa proposta do vereador Clodoaldo parabenizando ele a família aqui dona Cleide o Adão com a gente conhecimento aí muitos anos e parabenizando pela atitude pela ação nós vereadores aqui fazermos aprovarmos esse projeto de lei porque estão jovens mas que através desse pequeno gesto aqui da Câmara Municipal nós vamos eternizá-los com o nome de ruas naquela região na região que eles viveram e nós se congratulamos com a família né é triste mas ao mesmo tempo é alegre né e existe uma poesia de Adélia Prado que diz assim ingentes lutas proficos trabalhos eternizados numa grande obra então a dona Cleide o seu Adão receba essa simples homenagem da Câmara Municipal mas que é de grande valia para eternizar a vida dos filhos de vocês nessa cidade parabéns projeto de lei de número 006 2022 legislativo continua em discussão projeto de lei de número 006 2022 legislativo está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que foram contrários queiram se manifestar projeto de lei de número 006 2022 legislativo está aprovado parecer número 40 de 2022 da comissão de justiça e redação favorável ao projeto de lei número 7 de 2022 legislativo projetto de lei número 7 de 2022 legislativo de 17 de maio de 2022 dispõe sobre denominação de rua benedito leme da silva e da outras providências projetos projeto de lei de número 007 2022 legislativo está em discussão projeto de lei de número 007 2022 legislativo está em votação os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários queiram se manifestar projeto de lei de número 007 2022 legislativo está aprovado parecer 41 de 2022 da comissão de justiça e redação favorável ao projeto de decreto legislativo número 6 de 2022 projeto de decreto legislativo número 6 de 2022 de 17 de maio de 2022 concede título de cidadão honorário salto pela aparência ao ilustríssimo senhor Valdir Lima projeto de decreto legislativo de número 006 2022 está em discussão com a palavra o vereador Antônio Marcos de Nidealco Boa noite senhor presidente senhoras vereadoras público presente nós estamos aqui nesta noite também já nos congratulamos as famílias presentes parabéns a todos bom benedito louvado seja a deus conseguiu também seu espaço aqui em nossa cidade ter um nome de rua isso é muito bom mas nós também vamos apresentando nesta noite apresentamos o projeto de decreto legislativo concedendo o título de cidadão salto piraporense ao senhor Valdir Lima Valdir Lima ele nasceu na cidade de Rui Barbosa na Bahia e vive aqui em salto de pirapora ele o objetivo desse projeto que a gente apresenta aqui concedendo esse título de cidadão a ele é por ele levar a cultura da nossa cidade para o Brasil e para o mundo alguns de vocês devem conhecê-lo Valdir por favor fica nesse canto aqui perto dessa entrada aqui por favor para quem não conhece o Valdir Lima esse aí é o Valdir pode ficar aí para as pessoas realmente conhecê-lo ele é um equilibrista ele foi citado pela revista History como super humano que faz o malabarismo e se apresentou em várias emissoras de televisão levando o nome de salto de pirapora para o Brasil ele é recordista brasileiro em malabarismo o que ele faz é malabarismo com queixo ele deveria lhe trazer alguma coisa para levantar no queixo aqui essa noite para o povo ver como o que ele faz o que ele apresenta então nós por ele levar o nome da nossa cidade para o Brasil levar o nome da nossa cidade para o mundo que ele foi nomeado como um artista internacional isso é muito bom porque nasceu lá em Rui Barbosa mas vive em salto de pirapora então nós nos congratulamos com ele dando esse título e ele apareceu em vários programas de televisão na TV Record no programa do Faustão no programa do SBT no programa Silvio Santos Celso Portioli no Ratinho Eliane no João Kleber da RTV Gilberto Barros na Band na Record no Legendário no programa do Gugu no programa do Rodrigo Faro na Sabrina Sato na Rede Record no Balanço Geral tudo isso levando o nome de Salto de Pirapora então isso é importante porque tem coisa boa também em Salto de Pirapora viu minha gente às vezes a gente questiona um pouco debate alguns assuntos aqui mas tem as coisas boas que acontecem na cidade e essa noite a gente está aí concedendo o título de cidadão Salto Piraporense ao nosso amigo Valdir Lima tá ok então ele está aí para quem não conhece o Valdir é um companheiro da cidade tem uma uma empresa da TV Lima né que ele trabalha também com a sua com o seu mercado de interlocução né trabalha também no mercado fio aqui na cidade né é um grande empreendedor né então nós estamos dando esse título a ele pelo empenho de levar o nome de Salto de Pirapora para o Brasil e para o mundo parabéns Salto você merece tudo ok senhores vereadores senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 006 2022 continua em discussão com a palavra ao vereador Isarildo boa noite a todos e a todas mais uma vez quero nesta noite para parabenizar o nosso colega né o nosso vereador Antônio Marcos Nidealco por esta proposta por esta indicação eu quero parabenizar né a pessoa do ilustríssimo senhor Valdir Lima né por esta conquista por esta conquista de ter recebendo nesta noite o voto favorável de cada um de nós né neste nesta nobre moção que é um que é o título de cidadão honorário Salto Piraporense ele veio para Salto de Pirapora né na biografia que temos aqui em novembro de 1999 e desde então é reconhecido como grande equilibrista tendo sido citado pela revista história como super humano por conseguir de maneira espetacular equilibrar em seu queixo eletrodomésticos como fogões geladeiras e até mesmo uma cadeira com uma mulher sentada Valdir Lima no momento é diretor de TV onde fundou a TV Lima que traz notícias e informações através das redes sociais aqui na nossa cidade e finalizando Valdir parabenizando este exemplo de pessoa pública que sempre se empenhou em fomentar a cultura de nosso município carregando e divulgando o nome de salto de Pirapora pelo Brasil e pelo mundo apresento esta proposta solicitando aos nobres vereadores o endosso desta justa homenagem sala de sessões 17 de maio de 2022 Antônio Marcos Nidealco vereador Valdir Lima que Deus continue abençoando cada vez mais a sua vida e que você continue sendo este exemplo de jovem para a nossa sociedade aqui salto piraporense Deus abençoe você sua família principalmente que é a origem de tudo Deus abençoe senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 006 2022 continua em discussão mais uma vez boa noite a todos mesa diretora vereadores vereadoras público aqui presente os que nos acompanham online só para dar uma continuidade na palavra dos vereadores parabéns vereador pelo título e também não poderia dar os parabéns aqui nós temos aqui o nosso amigo Paulinho lá no fundo Paulinho obrigado pela sua presença aqui e aproveitando para parabenizá-lo aqui Valdir vamos dar os parabéns também ao Paulinho Paulinho nosso corredor nosso aqui faz sempre vamos dar uma salva de palmas para o Paulinho Paulinho também está sempre com o nome de salto de Pirapora lá no topo sempre chegando em primeiro e segundo e sempre representando bem nossa cidade também né Paulinho um grande abraço senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 006 2022 continua em discussão palavra o vereador Neido Samano Mel boa noite senhor presidente membros da mesa vereadores vereadora e o público aqui presente que acompanha online quero parabenizar o Valdir Lima já foi na gestão passada a gente fez uma moção teve uma moção aqui para o Valdir estava aqui presente foi merecido e agora o nosso amigo Antônio Marcos fazendo esse decreto aqui de título de cidadão parabéns pelo seu título bem merecido acompanha o seu trabalho e como mora no meu bairro tenho orgulho lá que está levando a ter o nome do bairro junto parabéns Valdir Deus abençoe senhores vereadores o projeto de decreto legislativo de número 006 2022 continua em discussão projeto de decreto legislativo de número 006 2022 está em votação nominal Antônio Marcos Nidialco Cleide Maria Vieira da Silva sim Crudualdo Soares de Almeida sim Cristiano Aparecido Braga sim Isael Campos Barbosa sim Isarildo Moreira Farrapo sim Sidney de Jesus do Santos sim Valesca Menezes Garcia sim Valmir Bedoni do Santos sim projeto de decreto legislativo de número 006 2022 está aprovado nada mais havendo a tratar do por encerrado a 18ª sessão ordinária informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra agradeço a presença de todos os presentes os internautas que nos acompanharam uma boa noite a todos fiquem com Deus abençoa abençoa abençoa